Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por todos vocês estarem aqui mais um dia, tá? E quero lembrar vocês das nossas promoções. Consulta via chamada de vídeo, 30 minutinhos, está em promoção. Temos também a promoção das 5 perguntas, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos, todo mundo que tem participado. Muito obrigado. Vocês fazem o nosso canal cada vez ficar melhor, tá pessoal? Vocês são maravilhosos, tá bom? Estou fazendo aqui as 4 opções. Estou fazendo aqui as 4 opções, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, pessoal. Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje é essa pessoa vai me procurar, essa pessoa tem sentimentos por mim, tá? Vamos saber se ela tem, se ela vai te procurar, se ela sente saudade de você e se ela tem sentimentos. São 3 temas em um, tá? Bom, opção 1, Santa Catarina, pessoal. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Santo Expedito. E opção 4, Santa Saracalha. A minha rainha, a rainha do meu povo cigano querido, tá bom? Opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Opção 3 e opção 4 é uma pessoa que acabou de conhecer alguém. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá pessoal? Pro vídeo não ficar tão extenso, vou dar continuidade, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal lá do Piauí, Caxias do Sul, Florianópolis, Belém, Amapá, Alagoas, Manaus. O canal está crescendo, pessoal. Vamos pra opção número 1, a opção da nossa querida Santa Catarina. É, vamos saber se essa pessoa vai te procurar. Vamos saber se essa pessoa sente saudade de você. E se essa pessoa tem sentimentos por você. Olha isso. Só aqui no canal Enigma do Oriente você tem, ó. É uma tiragem completinha dessa forma. Com 3 perguntas inclusos, gente. É, espalha pra todo mundo aí, ó. Canal Enigma do Oriente está no ar. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Se ela tem sentimentos por você. Se ela tem saudade. Lembrando, pessoal. É uma tiragem com várias energias. Por isso, se não combinar com a sua energia, tá? Escolha um outro montinho ou faça uma tiragem particular, tá bom? Aí eu garanto que vai combinar. Ok? Simples assim. Presta atenção. Opção número 1, Santa Catarina. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Ok? Presta atenção no que está sendo falado. Vamos agora pro recado, recadinho do universo pra quem escolheu a opção número 1. Hoje eu recebi aqui uma mensagem aqui de uma grande amiga. que eu falei pra ela que é uma cliente amiga, né? A gente vira amigos. Ela falou que ela conseguiu já a chave do apartamento dela. Muito legal, hein, gente? A minha amiga Eliane. Eliane, aquele beijo. Eliane lá de BH. Parabéns, tá, Eliane? É só o início. Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom, pessoal? Aqui não enganamos ninguém. Ninguém mesmo. Bom, recadinho do universo pra você. E agora vamos para a nossa tiragem, pessoal. Vamos dar início à nossa tiragem. Se essa pessoa vai te procurar aqui do montinho número 1, a opção da Santa Catarina. Santa Catarina. Se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, preste bem atenção. Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa se afastou de você pela mente. Essa pessoa tem um sentimento por você. É um sentimento forte, tá, gente? Essa pessoa aqui, vocês estão distanciados, sim. Essa pessoa, para que ela possa te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, tá? Ela se afastou de você pela mente. Por quê? Passou por um momento difícil, onde ela não soube reconhecer o que era melhor pra ela, tá? Tá bom, Igor. Mas essa pessoa vai me procurar? Bom, ela tem muito medo de te perder, tá? Ela sabe que tem que fazer uma escolha. Ela pensa demais em você. Já vou até adiantar que ela tem sentimentos por você, sim, tá? Essa pessoa se afastou de você pela mente. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque essa pessoa aqui, ela te ama. Ela quer uma reconciliação. Ela quer uma aliança. É um amor verdadeiro. E vejo que ela vai te procurar para poder ter uma harmonia, tá? Pode-se começar, sim, com uma amizade de novo, até chegar ao ponto que você quer. Mas essa pessoa vai te procurar. Eu vejo que vocês vão ter um encontro casual. Num lugar que você menos espera, você vai bater de frente com essa pessoa. Vai ter uma procura dela por você também, entendeu? Aonde os impulsos amorosos vão falar mais forte. Por que isso? Porque essa pessoa, ela lembra, pensa demais em você, tá? Vocês vão ter um encontro, sim. Essa pessoa gosta de você. Ela ainda pensa na possibilidade de ter um compromisso com você. Portanto, essa pessoa vai te procurar, sim. Porque ela não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa sabe que, de repente, ela vai travar um duelo com ela mesma. Por quê? A mente dela ainda quer afastar ela de você, por algum motivo. Então, ela fica com um pouco de dúvida ainda. Mas amor tem, tá, pessoal? Amor tem e não é pouco amor, não. Tem bastante sentimento aqui, tá? Essa pessoa gosta de você. Não sei o que você fez, não sei o que vocês passaram, mas amor existe, tá bom? Portanto, vai ter procura. Igor, ela sente saudade de mim? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza a pessoa. Pessoal, se essa pessoa sente saudade de você, muita saudade, muito desejo, por isso que ela quer renovar as coisas e, de novo, fala que, para muitas pessoas, ela vai ter que fazer uma viagem para poder te ver. Então, se os pensamentos dela estão em você, com certeza, com certeza, ela sente saudade, né, pessoal? Porque ela quer uma renovação. Ela quer conversar com você e ela acredita muito que ela vai ter essa oportunidade ainda de ter essa conversa com você. O desejo dela é trazer uma estabilidade, um equilíbrio para essa situação. Por quê? Longe de você, essa pessoa se encontra triste, está sofrendo, está se sentindo sozinha, tá bom? Essa pessoa e você estão afastados, mas eu vejo que esse afastamento não permanece por muito tempo, tá, gente? Porque sai muita carta de ouro na linha de onde eu perguntei se ela sentia saudade e o naipe de ouro fala de estabilidade, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa quer um recomeço com você, essa pessoa vai se dedicar, vai trabalhar duro para poder voltar para os teus caminhos. Tem saudade, sim, quer uma estabilidade, quer uma segurança ainda ao seu lado, tá? Portanto, ela vai te procurar, sente saudade de você. Igor, ela tem sentimentos? Veremos aqui. Eu já vi lá em cima, né, mas vamos ver, vamos confirmar aqui se existe sentimento dessa pessoa em relação a você. Bom, gente, aqui não há ilusão. Essa pessoa tem sentimento por você, ela vai querer uma nova oportunidade com você ainda, você é o desejo realizado dessa pessoa. Portanto, não é ilusão da sua parte, essa pessoa gosta de você e vejo ela querendo um relacionamento sério com você ainda. Por quê? Porque ela está sofrendo, está com medo de te perder de vez e sabe que errou com você. E vejo ela querendo se retratar porque ela está com remorso, está arrependida por estar longe de você, por esse afastamento que vocês tiveram, tá bom? Ela se encontra com o coração apertado e com medo de te perder, tá bom, gente? Essa pessoa está muito triste longe de você, tá bom? Vamos ver o recado do universo para você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Santa Catarina. Linda Santa Catarina, né, gente? Linda, 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 linda. Bom, vamos ver aqui qual é o recado do universo para você aqui do montinho número 1. Recadinho do universo para essa situação de vocês aí. Paixão, permita que o seu coração e a sua alma cantem com alegria. Aqui diz o seguinte, permita que essa energia da paixão, do amor, da alegria permaneça na sua vida, leve a vida com leveza, com bastante alegria, para a sua energia continuar nesse astral maravilhoso que ela está, tá? Tenha pensamentos positivos e você terá o romance que você tanto quis, gente. Fique otimista com a sua vida amorosa. Eu vejo um momento aqui, para quem escolheu a opção número 1, um momento de muita mudança na vida amorosa, um momento positivo aí, tá, gente? Uma energia de inícios aí, uma energia que está na hora de você colher os melhores benefícios aqui na sua vida amorosa. Portanto, preste atenção no que foi falado aqui, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade, discute a opção 2, entendeu? Vá para outra opção. Aqui é uma tiragem com várias energias, tá, gente? Mas ajuda muitas pessoas, entendeu? Se encaixa ao seu perfil, seja uma pessoa positiva, para você atrair positividade. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Seguindo a promoção aí, que o pessoal tanto pede, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Onde é um valor só para inscritos do canal, que qualquer um pode pagar para você ter a sua resposta aí, tá bom? Então, lembrando, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho também, e especialidade na área amorosa. Sobre trabalho só falamos depois da consulta. Jogamos busos, tarô e baralho cigana. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, que está se inscrevendo no canal. Gratidão por vocês estarem aqui. Vamos para a opção número 2 da Santa Bárbara, minha mãe é sã, que eu tanto amo. A opção número 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, se essa pessoa sente saudade de você, e se esse ser amado tem sentimentos por você ainda, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Nosso Instagram é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Vai lá no Instagram, tarô Enigma do Oriente. Você vai achar o nosso canal. Costuma ter lives lá no Instagram também. O pessoal gosta bastante, gente. Gosta bastante do nosso Instagram Enigma do Oriente. Toda rede social que você entrar é só escrever Enigma do Oriente, tá bom? Vamos para a opção número 2. Santa Bárbara, minha mãe é sã, se essa pessoa vai te procurar, pessoal, mentaliza aí a pessoa, ok? Se ela tem saudades de você, pessoal, se essa pessoa ainda tem saudades de você, e se ela tem sentimentos. tá gostando do canal? Deixa no comentário aí. Fala pra mim. Fala pra mim se você está gostando. Fala pra mim a cidade que você está falando, o país, o estado, tá bom? Ontem, quero mandar alô ao pessoal lá da Espanha, né? Gratidão ao pessoal da Espanha, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha. Eita, caiu aqui, vou aceitar, gente. Aí, já, o universo está querendo falar. Esse montinho aqui são para pessoas que têm relacionamentos de vidas passadas. Nossa Senhora. Vou até fazer uma coisa diferente aqui. Como as cartas viraram, vou até ler antes, tá, pessoal? Relacionamentos de vidas passadas, vocês se conheceram antes, chance de noivado, sua vida amorosa está a nível mais alto por um compromisso. E aqui, casamento. Essa situação envolve casamento. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou arrepiado aqui, gente. O universo quer falar, eu permito sempre. Quem disse eu para ir contra? Você que escolheu aqui o montinho número 2 da Santa Braba, Minha Mãe e Ansan, olha que sequência maravilhosa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O universo é maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, tá? Vamos dar sequência aqui. Olha, confirmando, gente. Meu Deus. Igor, essa pessoa do montinho número 1 vai me procurar? Gente, essa pessoa quer um sentido novo na vida. Você e essa pessoa tem uma conexão de pensamentos muito forte. Essa pessoa está vibrando verdade nesse momento, tá? E está com muita clareza nos sentimentos, no pensamento. Essa pessoa sabe, sabe que tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que você é uma pessoa maravilhosa. Ela sabe que ela precisa de um equilíbrio, tá? E precisa passar por cima do orgulho dela e precisa controlar esse ciúme que ela tem de você. Ela vai te procurar, sim, porque ela sabe que vocês vão viver momentos juntos, tá? Sabe que você é a pessoa que ela quer ter um relacionamento. Sabe da sua importância na vida dela, tá, gente? A energia está muito forte aqui nesse montinho, gente. Talvez a energia é a maior que eu senti até hoje aqui. Essa pessoa aqui está vibrando muito, mas muita positividade e muita honestidade. Ela quer realmente consertar o erro dela. Eu vejo que vocês estão afastados e essa pessoa aqui quer realmente consertar o erro dela. Provavelmente vocês têm uma ligação kármica, tá, gente? Onde eu vejo o renascimento tem muito a ver com essa conexão de vidas passadas aqui, que está falando aqui, ó. Vocês têm uma ligação kármica realmente. Eu vejo que essa pessoa pensa muito em você também, assim como você pensa nela. E vocês vão ter um relacionamento de novo, porque tem muitos sentimentos. Essa pessoa aqui te procura. Pra quem está separado, vai ter uma grande virada e vocês vão ficar juntos novamente. Isso é certo, gente. Uma grande virada vai acontecer nessa relação de vocês aqui, tá? Pra quem está junto, se essa pessoa dá um pouco fria, ela vai melhorar. Essa pessoa e vocês estão no caminho, vocês têm caminhos. Vocês têm uma história a ser vivenciada ainda. Igor, ela sente saudade de mim? Pessoal, essa pessoa tem muito apego a você. Estou falando que a tiragem é a mais energia que eu já fiz até hoje. Essa pessoa que tem muito apego em você. Essa pessoa tem uma saudade tremenda de você, tá? Você faz muita falta pra vida dessa pessoa, tá? Eu vejo essa pessoa aqui movida por essa saudade, tomando algum tipo de atitude. aonde vocês vão ter um recomeço, tá, gente? Essa pessoa, ela está acordando pra vida dela, tá? Ela está com capacidade de resolver qualquer tipo de problema pra ter vitórias ao seu lado. Essa pessoa, ela vai querer ter uma conversa franca com você de novo. Ela está vibrando verdade. Ela está no racional. Essa pessoa aqui e você, vocês realmente têm uma ligação kármica. Três cartas falando de ligação de outras vidas, tá, gente? Pra quem está separado, essa pessoa e você vão ficar junto novamente. O destino que é isso. Podem atrapalhar como tentaram atrapalhar. Essa pessoa foi influenciada por outras. Mas nada muda o que o universo quer. Essa pessoa e você vão ter sorte juntos ainda. Eu vejo esse relacionamento acontecendo, gente. Sensacional essa vibração. Muitas pessoas, nesse momento, vão até chorar. Porque a vibração aqui é muito forte. A Yansan, gente, pra quem não sabe, ela muda as coisas assim, no estalar de dedo. A Yansan é a rainha das tempestades, a rainha dona do trovão, dona do vento. Ela muda tudo. O que você acha impossível, a mãe Yansan, ela faz assim, ó. No estalar de dedo. Ela faz ser possível. Vamos ver se essa pessoa aqui tem sentimentos por você. Bom, pessoal, essa pessoa aqui, ela tem muito sentimento por você. Tá? Essa pessoa aqui, ela quer colher os frutos com você. Ela quer ter felicidade, quer ter êxito com você. E ela quer um compromisso com você, sério, com segurança e com estabilidade. Essa pessoa aqui, ela tá se libertando de energias ruins, de pessoas ruins. Ela tá se desapegando do passado dela, onde ela é uma pessoa que as pessoas se aproveitam dela, tá? E vejo ela querendo uma nova oportunidade com você. Sabe por quê, gente? Porque você faz falta pra essa pessoa. Sem você, ela se sente sozinha. Sem você, ela fica perdida. Está carente. Por mais orgulhosa que essa pessoa seja, ela está dando em si, ela tá caindo em si, que você é a pessoa certa pra ter um relacionamento. Tá bom, gente? Ela não consegue ficar longe de você. Não consegue porque você faz falta. Que tiragem linda, gente. Parabéns aí pra você que escolheu o montinho número 2 da nossa querida Santa Bárbara, da nossa mãe Inhansã, tá, pessoal? Bom, lembrando, se não comendo com a sua realidade, que eu acho difícil, faça uma tiragem particular, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Lembrando, gente, o WhatsApp tá sempre na descrição, tá bom? Bom, fiquei até meio tonto, gente, de verdade. Bom, lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá, gente? Jogamos blusa, jogamos tarô, tá? Fazemos trabalhos espirituais também. Quero agradecer a todo mundo que tá deixando seus comentários aí, tá ativando o sininho, tem se inscrito no canal. Bom, todo mundo que quiser, tá sentindo pesado, pode me chamar no WhatsApp, hoje que eu vou passar um banho, pra todas as pessoas que me chamarem, tá bom? Pode chamar lá no WhatsApp, lá. Tô criando um grupo no WhatsApp, onde eu vou deixar o link no próximo vídeo, aonde quem quiser participar aí, o link já vai estar nesse vídeo também, só entrar. Nesse grupo eu vou botar banhos, vou botar dicas do dia, entendeu? Pra ter uma vibração boa e pra quem quiser se cuidar, e se cuidando aos poucos, tá bom, gente? Somos do canal Ligma do Oriente. Em troca, você só precisa compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Vamos pra opção número 3. Nosso querido Santo Expedito, pessoal. Santo Expedito. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos na opção número 3. É uma amizade nova, a uma amizade do passado, que você tem interesse, ela também tem interesse em você. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, se ela sente saudade de você, né? E se ela tem sentimentos. Vamos descobrir se ela tem sentimentos por você. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Eu peço nesse momento que todos os guias abençoem todo mundo que tá vendo esses vídeos, tá? que você consiga realizar seus desejos. Se você estiver passando por um método difícil, pode acreditar que tem solução, tá? Por mais difícil que pareça, tem solução. Tenha fé, acredite em você. se você está passando por isso, porque você pode mudar essa situação. Tá bom? Bom, gente. Eu sou Igor Silva, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui a opção número 3, se antes pedido, se essa pessoa vai te procurar. Lembrando, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Se ela vai te procurar. Se essa pessoa sente saudade de você. E se ela tem sentimentos por ti. Canal Enigma do Oriente, espalha pra todo mundo, gente. Canal Enigma do Oriente, isso tá no ar. Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir aqui. Bom, recadinho do Universo aqui. Se essa pessoinha aqui tem sentimentos por você. Recadinho do Universo. Bom, vamos lá, pra você que escolheu a opção número 3, a opção de Santo Expedito. Se essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa que você nunca teve nada, essa amizade aí, deu uma sumidinha. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção número 3 aqui do nosso querido Santo Expedito, se essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, se ela vai te procurar. Pessoal, eu vejo que essa pessoa está tomando muita coragem pra tomar iniciativa, tá? Eu vejo ela querendo acertar as coisas. Essa pessoa já tem um certo desejo por você, tá? De repente foi por isso que ela deu uma afastadinha. Mas ela já está sim pensando em você de uma outra forma. É uma pessoa que gosta da sua energia. Você traz pra essa pessoa um fogo, né? Essa pessoa já te olha com áreas de desejo. Ela já se pegou desejando você. E isso assustou um pouco essa pessoa. Eu vejo ela se reaproximando pra quem está separado, pra quem está afastado. Pra quem está junto, ela vai dar um passo maior, tá? Eu vejo aqui o começo de um relacionamento entre vocês. Relacionamento. O que é um relacionamento? Vou falar até logo. Relacionamento, uma amizade mais forte, uma amizade colorida. É o início de um relacionamento. Onde eu vejo você celebrando com essa pessoa situações favoráveis a você, tá bom? Pra quem está separado, vai ter um recomeço. Onde vai ter uma prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade de sentimento, alegria, relacionamento. Vai ter coisinhas também aqui. Vai ter gente que vai fazer coisinha com essa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela já pensa sim em ter uma estabilidade com você. Por isso que eu vejo ela te procurando, tá? Essa pessoa vai te procurar porque você traz uma solidez pra ela, você traz uma segurança, você traz uma energia que deixa essa pessoa segura. você deixa essa pessoa acreditando nos sonhos dela e acreditando que ela pode sempre conseguir mais do que ela tem, tá, gente? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Te procurar ela vai, tá, gente? Gente, se essa pessoa sente saudade de você. Sim, pessoal, sente saudade e mais uma vez sai dizendo que essa pessoa vai tomar uma atitude. Eu vejo aqui pra quem está separado, distanciada. Essa pessoa vai querer um recomeço, ela vai se aproximar. Por quê? A mente dela já sabe o que ela quer, já não está mais assustada. Vejo ela, solucionou o probleminha que estava na mente dela, ela tem um esclarecimento, ela vai ter uma conversa franca com você e vai se abrir um pouco mais, tá? De novo, essa pessoa tem tesão, desejo por você, gente. Atração física tem saudades de você, sim. Esse ser humano aqui, gente, está arrependido por não ter aproveitado alguma situação com você. Pra quem se separou, ela está arrependida de ter se afastado, de ter se separado de você. Ah, nunca tivemos nada. Separação é afastamento, gente. Nós somos amigos, se eu me separar, se eu me afastar, é uma separação. Entenda o jogo porque é uma energia coletiva. Adapte a sua situação, ok? Ou faça uma consulta particular com a sua energia. Então, portanto, essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem sentimentos por mim, Igor? Pessoal, preste atenção. O coração dela é apertado, tem medo de te perder. Fica triste quando não está com você. Então, vamos chegar à conclusão que ela tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que você está no caminho dela, que ela está no caminho certo. E com você, futuramente, ela pode colher amor. Ela pode ser feliz ao seu lado e ter êxito. Essa pessoa aqui já tem sentimentos por você, gente. Só que é uma pessoa que se cobra muito. Ela não sabe se está fazendo a coisa certa ou não. Por isso que ela preferiu se afastar um pouco para fazer uma revisão na vida dela para poder saber o que é melhor, se é certo ou errado o que ela está fazendo. Vocês têm uma conexão muito forte, tá, pessoal? Se a pessoa tem sentimentos, sente saudade de você, já tem desejo e vai te procurar. Sim! Você que escolheu a opção de Santo Expedito vai ter procura. Se a pessoa tem sentimentos, tem saudade de você. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção aqui do nosso querido Santo Expedito, a opção 3? Recado do universo. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo ao outro, você acaba se conhecendo mais e se vinculando mais com essa pessoa. À medida que você permite que essa pessoa te conheça cada vez mais, essa amizade nova, ela vai se encantando mais com você e por isso vocês vão se entrelaçando cada vez mais. Conversa de coração para coração. Gente, aqui pede para você ser sempre honesto com essa pessoa. Se você gosta, vai demonstrando que gosta e você vai ter a mesma coisa dessa outra pessoa, gente. À medida que você vai deixando claro o que você quer, essa pessoa vai saber o que você deseja. Com isso não vai ter problema nenhum. Vocês vão se conectar cada vez mais. Curando os problemas. A sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Gente, perdoa a pessoa que te fez mal. Perdoa as pessoas que falam de você. Para quê? Para você vibrar uma boa energia, para não atrapalhar a sua vida. Tire toda a mágoa do seu coração. Não é fácil, porém não é impossível. Quando você passa a dominar a sua mente, dominar o seu coração, você atrai as coisas boas, porque você vira uma pessoa totalmente iluminada, maravilhosa. E você atrai as coisas boas. Sabe por quê? Ninguém gosta de ficar com uma pessoa insegura do lado, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vocês repararam que o nosso canal está tomando toda uma roupagem diferente, né? Os guias estão falando com mais intensidade. Estamos alcançando mais pessoas, tá? Com isso, estamos mantendo um elo cada vez maior. Se essa opção número 3 não combinou com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Quero lembrar vocês que temos consulta de Tarô, Baralho Cigano e Búzios, ok? Bom, gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Se você está triste, não está com uma energia boa, vai pra beira de uma praia, pra quem tem praia próxima. Se não tiver praia próxima, vai no jardim, converse, converse com o universo, joga pra fora tudo que está te incomodando e peça que o universo traga pra você felicidade, prosperidade, amor. O universo te escuta. Então, portanto, vibre coisas boas na frente de uma praia, na frente de um jardim, de um lugar bonito, tá bom? Vá sozinho ou sozinha e você vai ver que o universo vai te dar sinais que está te ouvindo. Vamos pra opção número 4, a opção da Santa Sara, minha mãe, Santa Sara Clara, Santa Sara Kali, a rainha do meu povo cigano querido. Salve, Santa Sara. E o baralhinho número 4 é da Santa Sara também. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, tá? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar uma pessoa que você conheceu agora e se afastaram, né? Vibra, vibra a energia dessa pessoa aqui, fale o nome dela pra você, se você achar melhor. Fique à vontade. Bom, vamos ver. Olha, segue o nosso Instagram lá, Tarô Enigma do Oriente, várias promoções lá no Instagram, live no Instagram e vai começar as lives aqui também, tá bom? Vamos ver aqui pra você do número 4, Santa Sara Kali, gente. se essa pessoa vai te procurar, se ela sente saudades de você, tá? E se ela tem sentimentos? Pra você que escolheu a opção número 4, vamos ver se essa pessoa vai te procurar, meu Deus do céu. Se ela tem, sente saudades de você e se ela tem sentimentos. pessoal aqui do número 4, do Baralim da Santa Sara Kali, que nunca teve nada com essa pessoa. Igor, ela vai me procurar? Sim, gente. Por que que vai te procurar? Porque é uma pessoa que ela gosta de você, eu vejo essa pessoa aqui que tem desejo por você, o desejo dela é ficar com você. Vocês são amigos, ela quer permanecer ao seu lado. Por quê? Essa pessoa já tem uma paixão por você, ela gosta de estar com você. E logo ela vai te procurar, vai te mandar uma mensagem, vai se reaproximar, tá? Eu vejo sorte no caminho de vocês. Essa pessoa, a sua presença na vida dela é importante. E com isso, por você ser uma pessoa tão maravilhosa, você encanta essa pessoa. Aonde eu vejo uma aliança pra vocês, futuramente, tá? Aliança, seja ela qual for, tá? Não é que seja um casamento, pode ser um noivado, uma amizade colorida, pode ser tudo. Mas eu estou te falando que você e essa pessoa vão ter uma oportunidade ainda. Eu vejo vitórias no caminho de vocês aí. Eu vou ser conversando e acertando as coisas. Vai haver uma procura onde vai sair o bloqueio e a sorte vai prevalecer no caminho de vocês. Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Essa pessoa entende que você é uma pessoa amiga, uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Já te falei que ela sente desejo por você. Mas a amizade de vocês faz com que outras pessoas fiquem incomodadas, tá? Por isso, houve esse distanciamento. Mas já está muito claro na mente dessa pessoa, tá? Ela sente saudade e ela vai resolver esse afastamento pra quem está afastado. Pra quem não está afastado, você não sai da mente dessa pessoa e ela já te deseja e tem, sim, saudade de você. Tem sentimentos? Muito. Vai te falar isso a qualquer momento e veja uma harmonia, veja uma felicidade, veja um elo entre vocês se aprofundando. Recado do universo pra você que escolheu a opção número 4, nossa querida Santa Sara Kali. Recadinho do universo é Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Perdoe pra você ser beneficiada na sua vida amorosa. Tire toda a mágoa do seu coração. Se você brigou com essa pessoa, perdoa essa pessoa de coração. Expresse o seu amor. Vá em frente. Faça um gesto romântico pra essa pessoa. É seguro pra você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas que é o amor. Gente, total possibilidade de você e essa pessoa terem uma aliança, como eu falei, cada vez mais forte. Somos do canal Enigma do Oriente. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Gratidão. Segue a gente lá no Instagram também, tarôenigmadoriente. Um beijo, pessoal.